Vou começar aqui, Magrão. Aquele que tava antes do podcast, o CDR. Aquele primeiro lá. Vou lançar aquela lá, então. Drillzada, certo? Chama pro Brasil Grime Show. Magrão, já encosta pra pegar o gancho dela, Magrão. Beleza no Brasil Grime Show, hein? Desenrolei, acordando pessoas com nó na garganta, transformei na corda de um ringue. Forte dentro dessa selva que eles andam me chamando de king. Mateus Golias com só uma punch tipo o Rei Davi quando tá que estilingue. Vivo e frustrado quem é sustentado pelo pai diz que é rap e fala cringe. Sua mina diz que você é o melhor na rima no flow, cê sabe que ela finge. Não adianta querer trocar bala dentro dessas letras, cês não tem coragem. A sorte que o ataque de quem não dá as cara, mas minha ponta não me atinge. Só de eu não parte pra cobrança junto com os amigos, já tá sendo vantagem. Já procura o som do TikTok no seu laptop que eu sou papo reto. Com a minha zima eu vou comprar um Evoque porque minha vontade já espanca o teto. Marco a vida dentro dessas linhas que eu tô na maldade de quem mete o louco. Minha linhagem é de uma rainha que só tem o trono que se foda o topo. Esses comédia só paga de louco que nós não dá troco mas que é o toque. Essa sua zima vendida ainda vai te quebrar igual guitarra em dia de rock. Vuma um beck, escreva uma letra, me sinto igual Will no filme do Hancock. Eu desafio a ordem da força e a força da ordem que eu sou black block. Ai! Ai! Tem, tem, tem! Qual foi, Magrão? Chega o Magrão chegando. Vamos mandando no flow. Já parou, já, pai. Para aí que... Tava mandando o bagulho, era pra ser diretão. Ia ficar da hora e o... Tá mostrando. Vai de freestyle. Matei o trâmite dela porque no momento eu tava aqui meio ocupado. Achei que tinha estourado uma espinha e eu vi que já tinha sangrado. Zoou até meu moletom. Por enquanto eu tô no tom. Ela mandando um som. Eu vim seguir pra mandar um freestyle mas no momento não tinha nenhum refrão. Doar logo já um gole. Fico tranquilo é mó porre. White horse que é do bom. Nós já segue tranquilão. Nunca para porque mano nós sempre tem um dom. Pra fazer aquilo que pode. Hip hop tá salvando vários coração. E foda-se a política porque não tá salvando nenhum dos meus irmão. Memo assim nós tá com o pé no chão. Firme e forte o Brasil é pra frente. Que só depende da gente. O jogo é igual timão. Sempre com a raça cuzão. Memo se não tiver técnica nem oponente. Não vai fazer diferença porque nós veio pra se levantar desse chão. Eu sou um grão nessa meia. Vários na areia. Eu tô pensando demais. Mas caralho da hora demais. Ontem nós chegou e ganhou a aldeia. Hoje nós tamo aqui. Pra parar e refletir. Pra beber e já curtir. Pra mostrar pro cê que eu faço isso aqui tão fácil. Porque eu sou MC. Ai. Continua a sessão. Ou eu já pode parar. Porque se não pode parar. Pode ter certeza que eu vou matar. Tote o Dream, o Crime, sei lá. Eu posso até encaixar. E se você quiser a bebida. Escuta meu som que é melhor de chapar. Para o beat. Esse beat já acabou. Pode ter certeza que. Agora ele me matou. Manda outro aí pra nós. Sabe que eu solto a voz? Tá. Pô, família. Chegando monstro. É isso. Vamos lá. Vamos ver o que que vai sair nessa porra. Mas naquela letra que cê tava mandando lá, pô. Não era letra, era freestyle. Era freestyle, tio. Mas não parece letra, né, véi? Ó. Mano, aprendi com o pai. Como que você já faz? Às vezes a peteca sempre cai. Mas mano, se eu conseguir erguer de novo. Você sabe, é banzai. Dessa maneira. Sem perder minha estribeira. Essa daqui é a selva brasileira. Vem com nós porque eu te mostro no flow como é na cordilheira. Jogando tranquilão como nos antes. Não perde o ar. Não sou iniciante. Parceiro. Tô jogando nesse inferno. Daí ele não é trotante. Não é trotante. Mas tô na linha de frente. Eu sinto o cheiro de sangue. Não vai ter uma revanche. Eu só tenho uma punch. Eles falam sobre a chance. Isso já faltou demais. Agora eu bebo um outro drink. Tô seguindo tranquilão. Foda demais. Mas a ele é brinque. Pensa um pouco como tudo isso. Desde o início pra nós nunca aqui foi nada. Agora eles falam sobre o topo. Parceiro. Sucesso é a caminhada. Linha de chegada. É só uma fita que eles querem que você vá cruzar. Se eles esticam de novo outro e vem pra se irrita. É, mas você tem que saber lidar. A vida é louca. Calma devagar. Todos querem criticar o Neymar. Se ele trouxer o Hexa, você também vai comemorar. Mas isso nunca que paro. Não fecho com esse camisa 10. Porque esse camisa 10 volta no Bolsonaro. Quero que se foda memo. Essa daqui que é a função. Pensando lá em eleição. Só que na verdade só tão ligando pra camisa da seleção. Eu não tô querendo ser elecionada. Até porque eu vim lá da quebrada. Lembro que os cara nunca me anam nada. Na verdade sempre que me aprontava. Eu posso até dar umas travada. Mas cê sabe que eu sou desenrolada. Então pode pegar esse mic que agora cê sabe que é punch pesada. Você falou de uma punch. Eu só tive uma chance. Uma oportunidade. De fazer vira-valanche. E fazer que isso há de verdade. E não tem problema mano. Cê sabe que eu mapei igual fuzil. Pode botar qualquer beat. Você sabe que eu destrava até no drill. Se eu destrava eu não paro. Pode botar suas caras. Sabe que minha rima é rara. Você ligando pra arte. Eu tô ligando pras correntes. Cara, não. Cara, para. Que esse beat é foda. Para. Eu sou rara. Isso incomoda. Folk. Não se compara aqui na roda. Olha pro freestyle que é verdadeiro. Nunca fizemos como moda. P011. Tá ligado? Quem é ouro não é bronze. Cê não aguenta cê sai. Que eu sou linha de frente. Pai meu que eu tô no front. Calma e calma. Tranquilão. Fazendo a minha mais uma sessão. Se eu tô com fuso na mão. Não tem como ramelar na missão. Jogador caro. No meio de campo. Cê tá ciente que o bagulho é como. Jogo só calmo. Eu tô tocando. Daqui a pouco nós tá goleando. Menos um nesse jogo. Maita tá ligado. Pega fogo. Nós tamo de novo. Sempre nós aposta o dobro. Porque o bagulho é fazer a sessão pegar fogo. Brasil Grammy show os caras. Nós chegando mete mala. Amanhã tem outra batalha. Hoje tem uma. Mas nós chega tranquilo. Com o flow na valha. Nunca que trava. O beat para. Mas isso que é drill. Cê tá ligado parceiro. Hip hop me seduziu. Aí. Aí. Caralho. Aí. Gravar no drill assim. Um freestyle no drill mano. E tentar fazer outro. Difícil pra caralho mano. Eu não faço muito drill. Tá ligado. Aquele drill que eu mostrei no começo. Foi o primeiro drill que eu fiz na vida. Tá ligado. Aí tipo. O moleque desenhola pra caralho mano. Só drill. Só pedrada. Cês botam. Cê é louco. Eu sou cansado no drill. Cê tem que ver uns carabala mesmo. Não. Os carabala. O hate. O hate é muito brabo no drill mano. O hate também. Desilusão. Se você curtiu esse corte. Se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo. Acesse o card aqui ao lado.